Se você conversar... É o primeiro lugar que eu decidi pegar Estou vendo o Jogger aí E o primeiro lugar é esse daí, galera Vocês viram que a minha peça caiu aí Mas pode cair naquele lugar que eu acabei de pegar Nesse lugarzinho que eu estou mirando aí, ó Vocês fiscalicem, olha aí, se não tiver E caso não esteja em nenhum dos dois Ela vai estar nesse outro cantinho bem no escuro Vocês chegam ali bem perto Vê se aparece para vocês poderem estar pegando a peça E esses são os três lugares aí do Waterfront Para vocês poderem estar pegando a peça, beleza? Vamos para o próximo aí Bom, o próximo lugar fica aqui no Cannons District Ok? Vocês vão estar subindo essa escada aqui Em direção do Perk E primeiro pode estar aqui, galera Nesse cantinho que eu acabei de mostrar para vocês Aquele lugarzinho pode estar ali No meu caso está bem aí no meio da pontezinha aí Se não tiver em nenhum dos dois lugares Vai estar nesse vidro ali, bem naquele canto Vocês vêm e conferem todos esses lugares Que com certeza vai estar em algum deles, beleza? Então vamos para o próximo lá Bom, o último lugar está aqui na Footlight District Ok? Vocês vão estar subindo essa escada E agora o primeiro lugar pode estar aqui Perto desse banco aqui de madeira Caso não esteja ali Vai estar aqui bem do lado do Perk Naquele lugar que eu acabei de mostrar para vocês E vocês estão vendo que o meu está ali em cima De uma poltrona, tá? A última peça minha ali está ali Esses são os três possíveis lugares aí Do Footlight District de estar a peça, beleza? Lembrando, elas sempre vão estar nesses lugares Vão estar sempre perto dos Perks Então, é isso Vamos lá Só para poder estar construindo o escudo Para vocês verem Bom, só para concluir o vídeo Estamos aqui em Canos District Todos os distritos aí Tem um lugar para você construir o escudo Ou até a própria Wonder Apple Mas eu prefiro construir aqui no Canos Eu acho que é um lugar muito mais acessível E muito melhor para estar podendo pegar o escudo Vocês vão pegar ele aí, ó Ele tem duas funções Uma já todo mundo já deve conhecer Que é você apertar o botão do seu analógico aí Poder dar um tranco no escudo Para cima do zumbi Você joga o zumbi longe E a outra é um novo, né Uma nova habilidade que tem no escudo Que é para você poder estar dando Como se fosse um jato para cima do zumbi Eu não aconselho muito, tá Esse jato Porque você pode Você vai matar sim os zumbis Eu não testei até que o Hald mata Mas você vai matar sim os zumbis Só que caso esteja uma ordem muito grande De zumbis na sua frente Você pode acabar ficando preso E não é muito aconselhável Você matar os zumbis dessa forma, beleza? Mas, por mais é isso Espero que todos aí tenham entendido certinho Como fazer o escudo, né Como montar o escudo Caso tenha ficado alguma dúvida Deixe nos comentários Que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, galera Vou pedir para você dar o gostei aí E é isso Valeu Um abraço a todos E fui, pessoal Tchau 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 Tchau